Mensagem para um dia melhor Um dia vai chegar o momento de olhar para dentro de você E será que você vai gostar do que vê? Há muito tempo um mestre vivia junto com um grande número de discípulos em um templo arruinado Um templo muito todo debilitado Os discípulos sobreviviam de esmolas, doações conseguidas numa cidade próxima Logo, muitos deles começaram a reclamar sobre as péssimas condições em que viviam Em resposta, o velho mestre, percebendo que estavam insatisfeitos daquele jeito, disse assim É, nós devemos reformar as paredes do templo Mas como somente ocupamos o nosso tempo estudando e meditando, não há tempo para trabalhar e arrecadar o dinheiro que precisamos Assim, eu pensei numa solução muito simples Todos os estudantes se reuniram diante do mestre para ouvir aquela solução que ele havia pensado Ansiosos para ouvir as suas palavras O mestre disse assim Cada um de vocês deve ir à cidade e roubar bens que poderão ser vendidos para arrecadação do dinheiro E dessa forma, seremos capazes de fazer uma boa reforma no nosso templo Os estudantes ficaram espantados por esse tipo de sugestão Uma sugestão dessa vindo do seu mestre Como todos tinham o maior respeito por ele, não fizeram nenhum protesto, não falaram nada O mestre logo disse a seguir De modo bastante severo até No sentido de não manchar a nossa excelente reputação por estarmos cometendo atos ilegais e imorais Eu solicito aos meus alunos, vocês, que cometam o roubo somente quando ninguém estiver olhando Eu não quero que ninguém seja pego E quando o mestre se afastou, os estudantes discutiram o plano entre eles É errado roubar, disse um deles Isso não está certo, é errado Por que nosso mestre nos solicitou cometermos esse ato? Outro respondeu em seguida Isso permitirá que possamos reformar o nosso templo? É por uma boa causa Assim, todos concordaram que o mestre era sábio e justo E deveriam ter razão para fazer tal tipo de requisitos Logo, partiram em direção à cidade prometendo que não seriam pegos Para não causarem desgraça para o templo Sejamos cuidadosos então, viu? E não deixemos que ninguém nos veja roubando Incentivavam assim uns aos outros Todos os estudantes indo atrás daquilo que o sábio mestre achava que era justo Foi colocado para eles fazerem isso Todos os estudantes, com exceção de um Foram para a cidade O sábio mestre aproximou-se daquele que ficou e perguntou Por que você ficou para trás? Por que não foi, filho? E o garoto respondeu Eu não posso seguir suas instruções de roubar Eu não posso seguir uma instrução que o senhor me deu para roubar onde ninguém esteja me vendo Não importa onde eu vá Sempre estarei olhando para mim mesmo Meus próprios olhos irão me ver roubando E minha consciência jamais permitirá tal altitude E o sábio mestre abraçou o garoto Com um sorriso de alegria disse Calma, meu filho Eu estava somente testando a integridade dos meus alunos E você é o único discípulo que passou no teste E depois de muitos anos, o garoto se tornou um grande mestre também Essa parábola, gente É só para que possamos refletir a respeito Essa história nos ensina que por mais que ninguém esteja olhando para a gente É sempre bom lembrar que nós estamos olhando para nós mesmos Em todas as atitudes que fazemos Sempre estamos sendo observados pela nossa consciência Por isso, pense bem antes de fazer alguma coisa Pense bem antes de falar ou fazer alguma coisa que você sabe não está certo Existem três coisas na vida que nunca voltam atrás A flecha lançada A palavra proferida E a oportunidade perdida Nesse caso, a oportunidade é de fazer o que é certo Olhe no espelho E pergunte quem é você Se você faria algo que possa desagradar alguém Olhe para dentro de você E pergunte se você gostaria que fizessem isso com você Pense nisso, viu? É assim que a gente tem que fazer Para que seja realmente diferente Bom dia para você Que seja um dia maravilhoso O céu que toca ao chão E o céu que vai no alto Dois lados deram as mãos Dois lados deram as mãos